Olá, amigos parceiros, clientes e fornecedores. Estamos levando muito a sério todas as determinações dos órgãos de saúde e das autoridades nesse delicado momento em que todos nós, sem exceção, estamos passando. Assim como alguns países já usaram de estratégias de quarentena e começaram a vencer suas batalhas individuais, mesmo com perdas irreparáveis, nós também estaremos usando o nosso melhor, do nosso time, das nossas capacidades, da criatividade, do que estiver ao nosso alcance, para lutar e também vencer esse combate. Se depender das nossas equipes, nós vamos achatar a curva do corona, dando mais esperança a quem está quase desesperado. Estamos nos colocando à disposição da sociedade para, junto com vocês, vencermos o Covid-19. Por aqui na Digivox e na Citrus, já adotamos medidas de segurança para resguardar a saúde dos nossos colaboradores e de todos os seus familiares. Desde ontem, dia 19, já estamos migrando para a modalidade home office. Reuniões, suporte a cliente e até o atendimento comercial já está funcionando de forma remota, mas com a mesma qualidade e respeito que temos a todos vocês. Mais que nunca, estaremos com nossa atenção e cuidados redobrados para que você, que atua em uma área essencial nesse momento, receba serviços sem interrupção. Estamos conectados 24 por 7, remotamente, de forma segura. As nossas soluções e equipes de atendimento estão disponíveis por videoconferência ou através de todos os canais de chat, WhatsApp ou por meio da nossa central de atendimento por voz. Vamos nos resguardar e cumprir a quarentena recomendada em todo o mundo. Temos o privilégio de, nesse momento, contar com plataformas e ferramentas necessárias para que nossos serviços e de todos os nossos clientes continuem funcionando normalmente. Essa é a nossa missão e esse será o nosso desafio para os próximos meses. Além de soluções de comunicação, antecipamos em mais de um mês o lançamento da versão beta do Citrus 4, a nossa solução de colaboração e videoconferência da Citrus. Através dessa solução, nossos parceiros e clientes poderão, sem nenhum custo de sistemas, realizar teletrabalho durante esse período, colaborando com o combate ao corona. Estamos nos últimos retoques para o lançamento oficial e disponibilização a partir de segunda, dia 23. Você já pode conferir essa moderna ferramenta de trabalho no site citrusquadr.com. Conheça e comece a usar, a partir de segunda, a nossa solução de colaboração. Você também pode continuar trabalhando em equipe, mesmo que em lugares diferentes. São tempos difíceis que exigem medidas responsáveis. Vamos seguir aprendendo juntos sobre esse cenário tão difícil, evitando ao máximo a transmissão do vírus, superando a crise sem pânico, com calma, paciência e organização. Muito obrigado.